Sete anos de idade, Lohane Oliveira do Brasil. Lohane dos Santos. Melhor resultado por enquanto da Sites, 13.4. Lohane dos Santos. Lohane dos Santos. Lohane dos Santos. Soliveira do Brasil nas eliminatórias foi a segunda melhor, com 13.4, pelo menos com 13.4, vira líder. O que você achou, André? Um pequeno probleminha no início? Olha, eu acho que a série da Lohane, apesar dessa queda, merece todos os aplausos. Porque essa acrobacia que ela fez, gente, é de um nível alto muito, muito, muito difícil. Ela fez um flick-flack sem mãos, um duplo twist grupado, bate mortal. Quer dizer, aquela sequência anterior, ela ganharia muitos pontos se ela acertasse. Então, eu acho que foi perfeito. Comissão técnica, parabéns, arriscou mesmo. Agora, né, no campeonato que ainda não é o foco, o ponto alto do Brasil. Se essa acrobacia sai num campeonato mundial, o Allem vai arrebentar. Muito bem, Lohane. Prova bem realizada, com uma coreografia muito legal, com expressão artística, com acrobacias super altas. Cada vez que a Lohane subia, o Cláudio olhava pra mim e falava, nossa, que altura. É onde ela consegue ir, né? A gente já tem a execução dela em set. A execução, naturalmente, em função daquela primeira parte, não foi tão alta assim, né? Que ela acabou caindo. Tá sendo computada a nota da brasileira. A gente vai ver a reação do treinador dela também, o treinador da Lohane. Agora a gente vê de novo com imagens ao vivo. É ali o Oleg. O Olegio está tempo. Olha a reação. Quase caindo junto com a ginástica. Sofre todo mundo. É técnico, sofre. A mãe sofre. O ginástica sofre. Comentarista sofre. Todo mundo... Participou daquele primeiro ciclo, né? Digamos, desabrochar da ginástica feminina do Brasil há quase 15 anos. É, tá iniciando a sua carreira aí, né? Em competições internacionais. Mas gostei de ver ali arriscar. E quase, gente, por muito pouco, ela não conseguiu finalizar a acrobacia. Precisa ter muita precisão ali, né? Na hora de conectar as dificuldades. Por causa daquele pouquinho de falta de pressão ali na chegada, ela não conseguiu emendar o último hortal. Mas olha, tá valendo. Muito legal. Dificuldade baixa, relativamente baixa, 5.7. 7 de execução por causa daquela queda, né? O pé fora também, né? Ela teve uma pequena penalidade também.